Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-101 em Goiânia, na manhã desta quinta-feira, deixando um motorista ferido gravemente. O acidente interditou a via no sentido Recife. A colisão traseira ocorreu por volta das 10 horas, no quilômetro 2 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões, carregado com cimento, tombou logo após a batida e ocupou toda a pista. Já o outro veículo, do tipo Baú, saiu da rodovia. Um dos motoristas ficou gravemente ferido no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Belarmino Correia, na cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado. A PRF informou que a pista, no sentido Recife, está interditada desde o acidente e ainda não há previsão para a retirada dos veículos da via.